Agora então nós vamos para os puxadores, esse daqui eu já fiz, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar eles, vou pôr aqui, nós vamos limpar com um paninho úmido ou se você tiver em casa também pode lavar ele com detergente e esponja embaixo da torneira ou pode limpar. Eu só vou limpar porque nesse caso eu vou passar a mesma tinta que sobrou, que eu pintei aqui embaixo e atrás. Então é uma tinta que já está misturada com água porque a gente vai deixar um bocadinho escuro mas depois vai dar uma lixadinha para puxar o dourado. Então eu não quero assim muito preto. Obviamente que se você quiser deixar o teu puxador todo pintado da cor do móvel que você escolheu você não vai fazer isso, você vai usar uma tinta sem estar diluída em água e vai ter que lavar bem os puxadores. Porque aqui mesmo que não agarre bem, 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 não faz mal porque vai ser removido. Parcialmente. Então eu vou limpar com um paninho que é para esse caso aqui. E fica a dica aqui caso você queira para outro tipo de puxador. Esse aqui até está um bocadinho partido. A gente até poderia deixá-los dourados mesmo ou até trocar. Só que assim, eu acho que a gente sempre pode tentar conseguir deixar algo bonito e aproveitar o que tem. Porque assim, poupa-se em tudo. E eu falei com a dona do móvel e ela concordou da gente aproveitar os mesmos porque de primeira instância a gente até ia trocar e ia pôr uns mais modernos. Mas eu acho que os pés já estão modernos, esses puxadores são uma graça e eu acho que sim, que devemos aproveitá-los. Eu acho que eles vão ficar ali uma graça. E vai dar aquela mistura do moderno com o mais antiguinho, vai ficar assim meio indefinido. E esses puxadores eu particularmente acho que são lindos. Ok? Então eu vou fazer esse... Ah, esse daqui eu já tinha feito antes, olha. Esses dois já estão feitos. Esse daqui aqui não. Eu vou fazer esse daqui com você. E depois eu termino o outro. Que é para a gente não estar aqui muito tempo. Então é assim, é com um pincelinho. A gente vai só pintar aqui. E depois com uma lixinha 320 a gente vai tirar todo o excesso. Ok? Agora para acelerar aqui o processo eu vou secar. Feito isso, então nós vamos pegar uma lixinha 320, é bem fininha. Eu vou pegar essa daqui que já está usadinha, que eu vou usar só aqui uma partezinha. E nós vamos tirar aqui o excesso. Somente isso e mais nada. É claro que talvez o teu móvel não vai ter um puxador igual a esse. Aí nesse caso você vai... Se for todo dourado, por exemplo, e quiser voltar a cor dele dourada, aí você vai usar uma escova de metal e uma palha de aço para deixar ele todo brilhoso novamente. E também muitas das vezes eu uso a bichinha 320. Tem que ter cuidado se for um puxador demasiado liso, pode ficar arriscado. Aí se ficar arriscado, você vem com a palha de aço a seguir, a palha de aço aquela mais fina que a gente arrebenta com a mão. Ou se você estiver fazendo esse curso comigo no Brasil, é com o Bombril. No Brasil é o famoso Bombril. Então, vamos lá. Agora eu vou só terminar esses, vou pôr aqui e a gente já volta para finalizar. Então agora nós vamos finalizar aqui colocando os puxadores, que é muito simples, assim como nós tiramos é só pôr. Ali eu já coloquei os outros todos. E agora eu vou fazer. Aqui também já coloquei a prateleira com o tecido. E isso que a gente mete aqui. Não vai precisar desta parte. Isso deve ser, se calhar eu troquei, algum de alguma gaveta, porque aqui sobrou bem pouquinho parafuso. Deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir pôr. Se eu não conseguir, eu vou ter que achar um que tenha parafuso maior. E aí E aí E aí E aí Pronto, já tá bom, vou ter que dar um toquezinho aqui com tinta, mas já tá feito e agora vou pôr o outro, aqui já vai precisar disso. Pronto, já tá bom, vou ter que dar um toquezinho aqui com tinta, mas já tá feito e agora pronto, já está colocado, só vou dar um toquezinho de tinta ali e depois já volto então pra gente finalizar.